A Polícia Rodoviária Federal já aguardava a passagem do veículo no posto de Campo Maior. O aviso foi dado pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes a partir de uma denúncia anônima. Durante a abordagem, a droga foi encontrada e escondida no forro lateral do carro. 15 dias que a Polícia Civil vinha monitorando, através de informação de denúncia anônima já encaminhada à Polícia Civil, facilita bastante o trabalho. Você monta uma estratégia para o livro de abordagem, você garante alguns quesitos de segurança, isso facilita o trabalho bastante. São cerca de 4 quilos de crack e um de maconha. Uma das embalagens estava em forma de coração. A droga era transportada por Tiago Henrique Portela Gomes Leal, de 23 anos de idade, e Inácio Gomes de Barros, de 47 anos. A dupla já vinha sendo procurada pela DEPRE há cerca de 15 dias. De madrugada, a gente acompanhou ele saindo de Teresina e fomos até Campo Maior e pedimos aos colegas da Polícia Rodoviária Federal que abordasse o carro. Na abordagem do carro, foi encontrado no forro, que estava escondido, toda essa droga, que é 4 quilos de cocaína, que é o crack, e 1 quilo de maconha. Foi apreendido o veículo e foi apreendida uma quantidade de dinheiro. Segundo a delegacia, a droga saía da capital e seria distribuída no município de Pedro II. Um dos presos seria natural do estado da Paraíba. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas, também aqui no Piauí. De acordo com o coordenador da DEPRE, Inácio, na época, trazia a droga de outros estados. E o transporte era realizado em ônibus. Ele foi preso em 2013, a droga vinha, tráfico interestadual, a droga vinha de fora do Piauí, vinha no Mato Grosso, vinha no coletivo, que faz, essa empresa que faz o Brasil todo. Chegava aqui na Rodoviária, despachava todos os passageiros, bagagem, e algumas bagagens ficavam para ir até a garagem, para que algumas dessas pessoas fossem pegar essa bagagem. Esse trabalho conjunto das polícias já rendeu cerca de 400 quilos de drogas apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, só este ano no Piauí.